Vocês estão prontos pra ver o jogo mais feio de League of Legends Wild Rift que vocês já veram na vida? Vocês estão prontos pra ver o Laposa estompando com AD mid? Sim! Vocês vão ver no vídeo agora. Bom vídeo pra vocês. Por que eu peguei Panthel contra Cassadin? Maior pressão possível. E por que também é... em situações desesperadas, medidas desesperadas, né? Realmente tá tudo errado. Tem um Dhin no top. Não necessariamente errado no atual meta. Tem um TF no top. O Panthel no mid. Sem falar que meio que o Cassani perde uma passiva, né? Desde que... já que eu sou AD e o Shield dele só serve contra P. Interrei meu arrependimento junto com o Nome. Eu posso farmar com a primeira. Já o Cassadin tem um pouco. Opa! Ou não. Mas eu queria frisar aqui, tá? Deixar ele empurrar. Ah, você tá de brincadeira que você não pegou. Ah, você tá de brincadeira que você não pegou. Quer só tomar cuidado pra... ele não pegar nível 5 muito antes de mim. É isso, Ramos! Opa! Estamos atacando a torre inferior. De novo! Opa! 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 Porra, musada E pingou pra digitar Parou pra digitar ainda, que tristeza Acho que o Caim vai agancar bot de novo Só quem não percebeu que vai ser campado É o próprio Jim Infelizmente, isso vai dando tempo Pro meu caçadinho, né Ok, morreu E quero ficar nas sides, tá Aviso pra ele Embora o caçadinho foi base Ou foi top Foi top Tá, aí ele foi top E não foi uma rotação tão boa Que eu pego uma barrigadinha aqui Já é meio aqui, ó Né Não peguei a barrigadinha Não peguei a barrigadinha Ficou se faltando nada Posso dar o recal Atrasado Por quê? Porque eu tenho ultimate pra ir no dragon Ou no arauto, né Eu preferia ir no arauto Mas Meu boss deu o recal Super errado Eles já fizeram aquele arauto, né Não peguei aquilo, infelizmente Bom Só levar uma torre hoje É lucro Só levar uma torre hoje É muito lucro Se aquele Jason continuar ali Eu ganho com ele Mas acho que ele não continua Ele não é tão burro assim Continua Não peguei nem assistência Detalhe que eu podia ter pego assistência, né Jin Mas tudo bem E agora O segredinho da build Já vou rotacionar Não vou rotacionar pro top Porque se tem um bot Dois top E um morto Dá pra fazer umas barrigadinhas aqui Que delícia Agora você quer assistência? Ou é? Você não pegou aqui Eu enfia no cu Tô brincando Tô brincando Agora sim Peguei uma killzinha E o que eu quero é isso Rotacionar Sempre que possível Sempre tem um que fica, né Cara Dar recal É um dos itens É um dos Botões mais caros do jogo, tá É um dos botões mais caros De se comprar no adrift É o botão de recal É impressionante Como as pessoas Deixam o recal Em caso Ou Desculpa interromper esse vídeo Mas por que você não deixa aquele like aí Pra ajudar nós Deixar like e comentar Principalmente no meio do vídeo Ajuda demais Desculpa eu ter interrompido Pode voltar pro vídeo Nóis Agora a botinha tem na cidade Porque tem leona E tal Tef sem flash Ele é Ele gosta de arriscar, né Aí que loucura foi essa Que loucura foi essa Ramos Opa O cara não Vou embaixo da torre Pô Que caralho Foi isso Ramos Será que foi tudo um bait Pra eles não voltarem em base E a gente garantir esse dragon Olha só caramba Raelo gameplays Eles pegam as kills Ficam com pouca vida Não voltam base A gente garante dragon E ainda garante as kills de volta E ainda valendo mais gold Porque eles pegaram as kills Caralho O maluco é brabo Porra Por essa eles esperavam Mas aparentemente O meu time também Ele não pensou a mesma coisa Eu deixei de comprar Gente Porque eu quero chegar Isso daqui logo E de cá Eu vou de esteira Aqui agora Mais uma vez Espeitados Pelo bait Do Ramos Ruim Não é ruim É tudo planejado Gente O bait Do Ramos Ruim Tem tempo Tem tempo De recarga Gente Não dá flash Pra matar Meu Deus do céu Não dá Não dá Vocês são muito ruins, gente. Vocês são muito ruins. Aqui quem tá caindo no bait sou eu. Parece ser desonar isso pra ontem. Esse é o jogo mais feio de League of Legends que eu já vi na vida. É o jogo de quem entrega mais. Pronto, agora com minhas zônias vou pra GA depois. E posso fazer... Uma rotação no bot. Se preciso. Desde que meu time saia dali o quanto antes. Um por um. E alguns recursos. Acho que faltou um ultzinho aqui, né? Gastaram muito recurso pra matar o Pantheon na backline. Mesmo morrendo fica com o efeito do barão, sim. Não sei se é uma boa não, pô. Fica uma cal péssima isso. Fica uma cal péssima isso. Por que você se afastou da gente, seu animal? Querei! Querei! Fica uma cal péssima isso. Muita gente. Você está um Killing Spirit. Fica uma cal péssima. Pai, sai, 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 sai Pronto, G azarda Tá vivo pro próximo dragon Mas pelo menos abrimos mid Vou puxar mais um Deixar esse daqui puxando Mid puxar automaticamente Pai, sai, 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 sai Pai, sai, 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 sai Ali é basicamente eu Não, eu não quebrei aquela torre não, tá gente Pelo amor de Deus A minha lança não destrói torres Ali foi basicamente eu tirando o caindo do pit Vícios do antigo panter Que tancava a dano da torre Ou dá pra simplesmente ganhar, né Minha nossa senhora Esse foi o jogo mais feio de League of Legends Do wide hip que eu já vi na vida Se vocês curtiram o vídeo Não se esquecer de se inscrever Ativar o sininho E deixar aquele like Também considero se tornar membro no canal Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Até a próxima E deixar E deixar